Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, doutora Sandra. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal, mais uma vez. Temos palestra da doutora Sandra gravada lá no YouTube. A doutora Sandra também participou com a gente de uma live como moderadora. Então, a doutora Sandra já é no micro-meio. Muito obrigada mesmo pela sua presença. E eu queria dizer para vocês que meu nome é Janaina, sou bióloga. E esse, nós estamos já no trigésimo conversando no micro-meio. Trigésimo. Começou desde 2019 um projeto para divulgar conhecimentos de microbiologia de todas as áreas. E trazer profissionais renomados, qualificados, com experiência para vir falar com vocês. Então, aproveitem, tirem dúvidas, mandem dúvidas pelo chat, conversem com a gente, digam onde vocês estão, enfim, interagem. Podem interagir com a gente. Marcos Vinícius vai dar alguns recados e apresentar a doutora Sandra para a gente. Marcos Vinícius. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Doutora Sandra, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Tijana, nosso diretor, que está no back-off com a gente. Todo mundo que está aqui online, nessa quarta-feira, 7h36 da noite aqui no Rio de Janeiro. Tudo engarrafado, calor senegalês. Mas estamos aqui porque temos amor na microbiologia, como a gente estava falando aqui no off antes. Então, o canal micro-meio é um canal sem fins lucrativos. Nós temos, quem quiser patrocinar a gente, a gente agradece, de bom grado. Mas hoje, todo mundo aqui trabalha e se dá, dá o seu tempo para estar aqui. Inclusive, a doutora Sandra, que vai ficar com a gente aqui a próxima uma hora, uma hora e meia. Voltando num assunto bem legal, o pessoal da área de indústria, aproveitem a doutora Sandra aqui. A doutora Sandra é consultora. A doutora Sandra é super conhecidíssima no mundo corporativo. Aproveite que ela está com a gente aqui para falar de teste de serenidade. Aproveite, mande sua pergunta aqui, porque se não for aqui, vai tentar pegá-la no Congresso. Vai ser difícil falar com ela no Congresso. E aí, para tirar dúvida de todo mundo sobre o certificado, vamos lá com o nosso ponto a ponto. Para você ter certificado aqui na live, você tem que entrar lá no YouTube. E não é só botar o sinalzinho, você se torna membro do YouTube, do nosso canal. E aí, você tem um custo, você tem um investimento a fazer, que é de R$5 ou de R$15. Que vai deixar eu e Janaína ricos? Não, não vai deixar a gente rico. A gente não vai comprar o Land Rover com esse dinheiro. Esse dinheiro é simplesmente para manter a plataforma dentro do YouTube. E poder, justamente, criar um grupo da gente de microbiologia ou interessados. Aquelas pessoas que acham que o nosso trabalho é bom aqui, mais ou menos, seja bom. Então, você tem algum tipo de empatia com a gente, você entra lá, vira sócio. E a gente mantém esse canal dentro do YouTube, para que todo mundo fique disponível para ver as lives. Isso fica lá no YouTube, ok? Para ter o certificado, só o pessoal que está inscrito. Não é igual mais como era no ano passado, tá? Não adianta você mandar e-mail para a gente no Instagram. Não adianta mandar e-mail direto para a Janaína, ou para o Gleitson, ou para mim, pedindo o certificado. Você não vai ter. Você vai ter se você estiver membro do canal. Beleza? Acho que fazia, né, Janaína? Uma necessidade de explicar como é que funciona o mundo de uma plataforma dentro do YouTube, do Instagram e por aí, naquilo que a gente se propõe. Tá bom? A gente não vai usar esse dinheiro para comprar uma passagem para Paris. A gente não vai fazer isso. Ok? Bom, doutora Sandra Moreno aqui, muito obrigado mais uma vez por estar no nosso canal. É um prazer enorme falar com a senhora. Já conhecia de outros mundos corporativos. Agora estou aqui no nosso canal de levar a microbiologia aonde a gente puder levar em todas as esferas. Doutora Sandra, atualmente, ela é consultora em microbiologia na área de farmacêutica, cosmética, veterinária, alimentos, hospitalar e áreas afins. Ou seja, você que quer montar um laboratório de microbiologia ou quer saber se você está fazendo excerto alguma etapa no laboratório, entre em contato com a doutora Sandra e ela vai te explicar exatamente o que fazer. E ela hoje vai ter um dos tópicos, dos milhares de tópicos dentro de uma empresa, do laboratório de controle, que é o teste de tenilidade. Ok? Doutora Sandra, a próxima uma hora e meia é da senhora. A gente agradece muito você estar aqui com a gente. É um sinal de confiança, né, Janaína, na nossa plataforma, de a gente estar aqui com pessoas tão ilustres e amigas como a senhora. Muito obrigado. Verdade. Obrigada, doutora Sandra. Verdade. A live é toda sua agora, doutora Sandra. Pode ir. Vai colocar a apresentação? Vai colocar a apresentação. Só colocar isso aí. Pronto. Estão vendo? Sim, estamos todos vendo. Bom, boa noite a todos, né, eu que agradeço o Micromeio, essa oportunidade, né, de estar passando conhecimento. Já conheço o Marcos também há muito tempo, Janaína conheço há pouco tempo, mas a gente já fez uma amizade muito grande, até por conta de todo esse amor, né, que a gente tem pela microbiologia. E aí, é uma coisa muito, muito legal esse canal, todo mundo, né, passa muito conhecimento e isso aí está disseminando a microbiologia, que era uma coisa meio escondida, né, tanto na área de análises clínicas como na área farmacêutica. Hoje, a gente vê que o mundo microbiológico abriu, assim, né, está tendo um espaço muito grande e isso é maravilhoso. Antigamente, a gente tinha, assim, parece que as pessoas tinham até medo de falar de microbiologia, porque já achava que ia ficar contaminado. E hoje, a gente vê, né, que as pessoas estão tendo uma outra visão. E esse canal, o Micromeio, ele está fazendo uma parte muito importante, né, que é disseminando todo o conhecimento microbiológico em todas as áreas, não está só focado numa área, né, em todas as áreas. Então, isso é uma coisa muito legal. E eu fico muito grata, né, de estar participando aqui com vocês, passando conhecimento e também recebendo conhecimento, tá? Então, meu nome é Sandra, como o Marcos falou, eu sou bióloga, eu trabalho em indústria farmacêutica, né, trabalhei, que eu sou aposentada, há 35 anos na área de microbiologia e na área de produção de estériis. Então, eu tenho uma experiência, tanto na área de controle de qualidade, quanto na área de produção. E hoje eu estou aqui para falar de um assunto, né, como a gente mesmo colocou, né, desvendando o teste de esterilidade. Que hoje, no entanto, como eu falei, mas era muito mistério em volta, né, desse teste, tá? E é um teste que você só precisa de treinamento, de alguns conceitos e que todo mundo pode fazer, tá? Lá no passado, existia uma coisa, uma seletividade, ah, essa pessoa não pode fazer porque não tem habilidade, não, todos nós podemos fazer. Então, hoje vou mostrar para vocês que não existe nada de tanto mistério, né, Existem, sim, alguns critérios que devem ser observados e devem ser seguidos, tá? Então, vamos lá. Então, todos os produtos farmacêuticos, né, eles devem ser produzidos, armazenados e transportados com qualidade. Para quê? Para a gente assegurar a sua eficácia e também pela segurança ao paciente. Então, não é só produtos estéril, são todos os produtos farmacêuticos, tá? E todos os produtos farmacêuticos, eles têm um critério de limite microbiológico. Não só os produtos, né, os medicamentos, os insumos, né, produto para saúde, tá? Todos eles, eles seguem um critério de limite microbiano, que são adotados de acordo com a sua formulação e com a sua via de administração. Então, se hoje eu vou falar de produtos estéreis, e aí, produtos estéreis, o critério de limite microbiano é muito mais rígido de que um produto, tá, que não é estéreo. Então, essas são as grandes diferenças. Então, o que requer teste de esterilidade? Todos os produtos injetáveis, as infusões, todas as formulações farmacêuticas, tá, que são aplicadas no olho, porque elas são estéreis, né? E todos os produtos que também são aplicados nas mucosas, eles devem atender ao requisito de estéreo, tá? Isso por quê? Porque tem alguns produtos, tá, que se eles forem administrados via oral, eles podem ser inativados pelo trato gastrointestinal. Então, se esses medicamentos fossem administrados por via oral, eles não iam ter a eficácia que tem quando são administrados por via venosa. Então, a maioria dos produtos estéreis, eles são administrados por via venosa, tá? Temos lá os colírios, né, que são estéreis, mas não são administrados por via venosa. Então, essas são uma outra diferença, tá? Então, o que é esterilidade? Então, se eu tenho um produto, tá, que o requisito dele é estéreo, eu não posso ter, né, nenhuma presença de forma viável. Então, é a ausência absoluta de formas viáveis. E pra eu saber, né, que o meu medicamento, ele realmente, tá, ele tem ausência absoluta de formas viáveis, eu preciso ter vários critérios, né, de produção, de fabricação, de material de embalagem, são várias, né, vários itens que devem ser abordados. E aí, depois de tudo isso, eu preciso provar, né, que o meu medicamento, o meu produto, ele realmente está estéreo. Então, o teste de esterilidade é para que a gente tenha certeza absoluta, né, que a gente não tem forma viável. Mas lá na frente, eu vou dar uma explicação de que, como temos essa certeza, né, como que é esse teste de esterilidade, que pra gente ter a segurança que realmente o nosso produto está estéreo. Então, a gente tem produtos estéreos que são, tá, produtos que são fabricados, né, e ao final da fabricação, eles são envasados e alguns, eles são esterilizados, né, por vapor úmido, através do equipamento chamado autoclave. Então, esses produtos, eles são chamados de produto com esterilização terminal. Quando a gente tem produtos com esterilização terminal, nós temos uma maior segurança, tá? Por quê? Porque a esterilização, ele tem um nível, né, de garantia de morte de 10 a 6. e isso pode ser comprovado através da qualificação, né, da validação da autoclave. Então, a gente coloca bioindicador, a gente coloca, faz a validação com termopares, vendo toda a distribuição de calor dentro da autoclave. Então, isso te dá uma maior segurança. Então, quando a gente tem um produto estéreo, tá, produzido com esterilização terminal, a gente fica um pouco mais relaxado, mais aliviado, né, porque ela te dá uma garantia. Aí, eu também posso ter produto estéreo através, tá, de filtração por membrana, porque muitos produtos não podem ser esterilizados por vapor úmido. Por quê? Porque alguns componentes da formulação podem se deteriorar. Então, a gente usa o método de filtração por membrana, a gente usa uma membrana esterilizante, tá, e o nosso produto passa por essa membrana e no final ele está estéreo. A confiabilidade desse processo, ela depende de vários outros fatores, né, como os testes durante o processo de filtração, você começa a filtrar, você tem que testar a membrana, conta a sua integridade, no meio da filtração, você testa de novo, né, no final, você também testa, você tem que ter certeza que essa membrana não foi rompida durante todo o processo de filtração. Então, é um processo que a gente tem confiança, né, mas a gente, não tanto quanto da esterilização terminal, que a gente tem uma coisa mais robusta, né. E a gente tem produtos também que são estéreos, que são através de processamento asséptico. Esse é o mais crítico de todos. Por quê? Porque um produto estéreo, processamento asséptico, ele depende muito do operador, né, do ser humano que está ali o tempo todo. Então, toda manipulação tem que ser asséptica, você não vai ter esterilização em momento nenhum. A tua segurança é que a área esteja, né, dentro dos parâmetros de limpeza, que os operadores tenham treinamento, que eles saibam se paramentar, que eles tenham técnicas assépticas bem afinadas. Então, esse é o processo mais crítico, tá, na produção de produto estéreo dentro da indústria farmacêutica. É muito, muito, muito crítico, tá? E aí eu digo que aí você precisa de pessoas, né, que tem que ter um mega treinamento a todo tempo, a todo instante, tem que estar sempre sendo reciclagem pra ter certeza que aquela pessoa está fazendo realmente uma manipulação asséptica de excelência que não contamine aquele produto. Tá? E aí, quais são as principais fontes de contaminação microbiana, né? Então, a gente sabe que a gente tem os bactérias, a gente tem os fungos, tem os vírus, e isso tudo tem que estar muito bem controlado dentro das áreas onde a gente produz medicamento estéreo. Então, isso tudo tem que estar muito bem controlado, tá? Eu já fiz uma live aqui sobre monitoramento ambiental em que eu falo de tudo isso. Entra lá no canal e assiste, tá? porque senão a gente vai ficar muito tempo falando uma coisa e vai se entender muito. E quais as maiores fontes, né? Onde a gente tem muita presença de contaminantes? Na água. Então, a água, ela tem que ser monitorada, tá? E um monitoramento bastante eficaz, tá? Para a gente poder produzir esse medicamento. As matérias-primas, elas normalmente são estéreis, elas também têm que ter o teste, né? De 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 contaminação, né? Ausência de contaminação. A gente tem que olhar os equipamentos, tem que ter validação de limpeza desses equipamentos, dos ambientes produtivos, tá? A gente tem que ter um olhar muito crítico para isso. Tudo isso para a gente o que? É uma estratégia de controle de contaminação. Os operadores, né? Tem que estar bem treinados, tá? O material de embalagem, ele ele também sofre esterilização, despirogenização, tudo isso antes de entrar para a área em que a gente produz esses medicamentos estéreos que a gente chama de área limpa. E como é que eu faço, né? Para controlar isso? É, assim, existe uma coisa muito importante, tá? Nos sistemas de água, nas máquinas de envase, existem lugares em que as máquinas são muito antigas, né? Então, o conceito é muito diferente do que a gente tem hoje, tá? Então, a gente tem que ver se a gente tem espaços mortos na minha máquina, se tem espaço morto lá no meu sistema de água, as válvulas, as juntas, às vezes, dentro da máquina, na hora que faz a limpeza, existe um acúmulo de água, né? Fica um resíduo ali e essa água se acumula e ocasiona a contaminação e é muito difícil da gente eliminar. Por quê? Porque a água fica ali parada e o que que acontece? Existe a proliferação, tá? De micro-organismos grã-negativos, que também vai gerar endotoxinas, ok? A contaminação ambiental, né? Como eu falei anteriormente, ela também tem que ser controlada para a gente ter um ambiente que esteja de acordo com os critérios da legislação para que a gente possa fabricar esses produtos com segurança e eficácia. E o que que é o teste de esterilidade? O teste de esterilidade, ele revela, né? para a gente a presença de contaminantes na amostra examinada. Então, isso aí é uma coisa muito importante, porque a gente tem o teste de esterilidade apenas numa amostra, tá? A aplicação do teste de esterilidade, ele é para insumo farmacêutico, né? Estérios, né? Estérios, medicamentos, produtos para saúde, existem produtos para saúde que são usados até em transplantes de coração que são, assim, muito, muito críticos, tá? Então, se eu faço um teste de esterilidade e eu tenho um resultado desse teste satisfatório, né? Onde eu não encontrei nenhum micro-organismo contaminante, tá? Eu digo, eu tenho certeza que eu não tenho contaminante na minha amostra examinada. Então, olha, o teste de esterilidade, ele é um universo dentro de muitos outros universos, né? Então, isso não significa, tá? Que eu posso ficar tranquila, vou fazer o teste de esterilidade, não encontrei contaminante, ah, ok, mas é na amostra examinada, ok? E aí, como que a gente pode garantir esse resultado a todo o restante do lote, tá? Então, eu preciso, né, me assegurar que todas as unidades, que se eu fizesse teste em todas as unidades, tá? eu teria segurança, né, que todas as unidades passariam no teste de esterilidade, mas para isso, né, depende de todas as precauções tomadas, né, durante todo o processo operacional, e que todas as práticas de boas práticas de fabricação sejam seguidas corretamente. E aonde tá essas boas práticas de fabricação? A gente tem a RDC 658, que é de boas práticas de fabricação na indústria farmacêutica, ali nós temos tudo que a gente precisa ter, que a gente precisa fazer, que a gente precisa monitorar, para a gente ter essa segurança, né, que todas as unidades produzidas, elas estão, ela passaria, né, no teste de esterilidade, é isso que nos assegura, não só a RDC 658, hoje a gente tem o PIX, né, a gente tá aí junto com o PIX, né, uma norma europeia, e lá também, né, existem, isso foi harmonizado, mas existem agora até um anexo que a gente tem todas as estratégias de controle de contaminação, então isso é importantíssimo na nossa área, na área farmacêutica, tá, então todo mundo precisa ter conhecimento dessas legislações, ok? Quais são as precauções durante o teste? Como eu falei, né, você tem que ter um treinamento adequado do analista, tá, que faz, oi? Perdão, só porque a gente vai mudar um pouquinho, né, do assunto, quer dizer, vai mudar totalmente o assunto, mas a gente tem uma pergunta, e aí a gente pode ver, Marcos Vinícius, ainda coloca assim, Marcos Vinícius, de 19,58, isso é uma entrega, é do Marcos Vinícius? Isso é uma entrega, vamos lá, Marcos Vinícius, então, vamos lá, se a qualidade da água fornecida pela abastecedora for de péssima qualidade, a empresa, obrigatoriamente, tem que ter uma estação de tratamento interna para a água que vai para a cadeia de abril, isso é normal? Olha só, dentro da indústria farmacêutica, a gente tem que ter uma unidade de tratamento de água, tá, então, a gente recebe a água, né, da abastecedora, tá, essa água entra, ela já tem que receber um pré-tratamento, tá, e aí, essa água é monitorada, é, a gente, existe, assim, muita dúvida, porque essa água potável, nós temos uma legislação para água potável, só que essa legislação, ela está muito ligada à água para consumo humano, certo? Só que na indústria farmacêutica, é, a gente não pode só, é, analisar o que está escrito nessa portaria, porque é essa água que vai dar origem a uma água, tá, para a fabricação de produtos, espéries ou não espéries, então, a água vai entrar, né, então, com pré-tratamento, a gente vai ter um filtro de carvão, a gente vai ter uma, uma membrana, tá, de 5 micras, para já ir tirando, é, tudo de, de dureza, da água, tá, e aí essa água vai sofrer esse pré-tratamento, e aí ela vai entrar numa estação, tá, para a gente poder, primeiro, fabricar a água purificada, normalmente, a gente faz essa purificação, né, através de osmose, tá, que a gente chama de osmose reversa, então, ela passa por diversos filtros, tá, e aí, no final, a gente tem uma água purificada, tá, com níveis de contaminação de 100 UFC, e a ausência de, de, é, pseudomonas, aeroginosa, espécie, e coliformes totais e fecais, para, isso era, para fabricar produto, não estéreo, quando eu fabrico produto estéreo, essa água purificada, ela ainda passa por um outro processo de destilação, e aí, o limite microbiológico, ainda é bem menor, é de 10 ml, a contagem total, por 100 ml, tá, e a ausência também de coliformes totais, eficaz, ausência de pseudomonas aeroginosa, e ausência de, de, é, pseudomonas espécies também, e ausência de endotoxina bacteriana, aí, chamando uma atenção, eu não sei se tem muita gente de indústria, mas assim, o que eu vejo por aí, né, é que as águas, né, os sistemas de água, é, contaminam e formam biofilme, por quê? Porque você tem lá um limite microbiológico para essa água, então, a água purificada é 100, aí, eu achei uma UFC, eu estou dentro da especificação, tá, tá, essa uma UFC, quem é ela? Então, eu não, não é só o quantitativo, qualitativo também, porque se eu tiver um micro-organismo, tá, que forma biofilme, um exemplo, que é muito comum, a pseudomonas cepácea, ela, é um, um micro-organismo formador de biofilme, então, eu preciso conhecer esses outros micro-organismos também, tá, e isso é um erro gravíssimo que tem na indústria, que as pessoas, a maioria, não, não identifica esse micro-organismo que apareceu na contagem total, por quê? Ah, é a ausência de pseudomonas aeruginosa, mas se você for lá olhar na farmacopéia, ele cita alguns micro-organismos que são prejudiciais ao seu sistema de água, então, isso é um alerta, tá, porque a maioria dos sistemas de água que formam biofilme é por esse motivo, porque aí você tem uma hoje, né, mas o crescimento é logarítmico, então, daqui a pouco o teu sistema está comprometido e quando você forma um biofilme, grande maioria das vezes você perde o seu sistema de água. E, doutora Sombra, e o monitoramento de análise dessa água tem todo o percurso da água, né, que você vai fazer a coleta para verificar, né? Isso, exatamente, por exemplo, a água de abastecimento, ela entra, aí a gente coleta, aí ela passa por um pré-trastamento, aí você coleta, não só microbiológico, físico, químico também, tá? Aí ela vai para dentro do sistema, passa pela osmose, pela UV, né, tem todo um, a gente pode até depois fazer uma live sobre isso. É, a bola tem na zona, tá anotada. Aí, e aí você tem, né, a distribuição da água para toda a tua área fabril, e aí você tem, aí dependendo, né, se a tua empresa é grande ou pequena, por exemplo. Imagina descontaminar tudo isso. Olha, muito complicado, por exemplo, eu, né, como você sabe, na Schering, eu tinha de água purificada 120 pontos. Então, assim, porque era uma fábrica muito grande, a gente fabricava estéreo, não estéreo, então, era assim, era uma coisa louca, entendeu? Aí a gente ainda tem que validar esse sistema, depois que você coloca lá, né, todo o seu sistema de água, você valida isso durante 30 dias, e você tem que demonstrar que esse sistema, ele não apresenta contaminação. Se você, se apresentar contaminação, você tem que abrir um desvio, fazer a investigação, descobrir a causa raiz e voltar tudo de novo, entendeu? Mas, doutora Sara, durante esse período todo, a farmacêutica, ela para? Sim. A produção para? Se você tiver contaminação, você não pode produzir. E se você descobrir que a contaminação foi produto final, você tem o recall? Isso. Aí você tem a cereja do sangue, a fábrica parada e o recall no campo. Isso, isso aí, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo. É, para você entender o quanto que prejudicial, né? A gente já teve uma live aqui na área de alimentos com a doutora Rose, que ela falou justamente isso. Eu vi essa live, eu vi. Ela falou sobre isso, que ela vai coletando na boca do tubo que entra, tem que saber onde é que está. E a partir do momento que você tem na indústria de alimentos, aí eu estou fazendo uma analogia à farma, né? Porque alimentos vai para o consumo e tudo. E aí você, o outro lado, que era uma farmacêutica, como a senhora trabalhou, né? Uma coisa gigantesca, geralmente muito maior do que a área de alimentos e tal. Imagina, você fala assim, simplesmente você fala assim, gente, está contaminando, eu vou ter que descobrir aonde está contaminado, avisa todo mundo que parou a fabricação e vamos verificar, achamos alguma coisa no campo, recall, ao mesmo tempo, você tem duas frentes da qualidade, que é a qualidade interna contando aonde está a contaminação e a externa, tipo assim, eu tenho que fazer recall do Brasil inteiro, porque eu não posso garantir de que um medicamento, uma pomada, um bronzeador, está lá em Manaus que vai contaminar alguém. Você imagina a quantidade de grana envolvida nisso. Sim, então, por isso, eu falo a água é a matéria-prima principal, então você tem que cuidar dela com muito carinho, entendeu? E assim, eu até, tem gente que fala assim, nossa, mas isso é muito rigoroso, não sei o quê, aí eu falo assim, isso já é uma estratégia de controle, de contaminação, se meu limite é 100, então eu tenho que ter um limite de alerta e um limite de ação. Mas eu era tão preocupada com isso que quando eu encontrava uma UFC, eu já pensava assim, peraí, não era para estar aqui, o que aconteceu? Eu já tinha que sentar, então eu já ia no sistema, já procurava o pessoal de manutenção, manutenção, ah, houve alguma coisa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu já fazia um escândalo, eu não abria desvio, mas o meu escândalo era tanto que já todo mundo já ficava, entendeu? Por quê? Porque é uma coisa muito crítica, imagina você ter uma contaminação no sistema, o biofilme, e aí, como é que você vai acabar com aquele biofilme, aquela contaminação? E você, para achar onde está a contaminação, você já viu alguma vez algum sistema com biofilme? É uma crosta, parece uma coisa, uma geleia, sabe? Tem sistema que você tem que fazer, tem uma limpeza mecânica, você tem que escovar, você tem que, sabe? É assim, é um terror mesmo, muito ruim. Só fazendo um depoimento, a empresa, vou falar, porque é parte do Bocorrinco, eu trabalhei na Plastilabo, e a Plastilabo possui esse sistema de água, porque, só lembrando, que não somente indústrias, embora a Plastilabo seja uma indústria, mas é uma indústria de fabricação de meios de cultura, né? Então, ela possui todo esse sistema de água, de cosmose, todo esse percurso que a doutora Sandra falou, e quando eu trabalhava no controle de qualidade, é um trabalho árduo, porque a gente faz um monitoramento pequeno. Todas as empresas de um bebê que tem produção, elas têm isso. Exatamente. Mas é só para lembrar da questão do meio de cultura, né? É, mas o meio de cultura tem que ter uma área de qualidade também, né? Muito, muito. Porque é o meio de cultura que é a nossa base, né? É a das nossas análises, né? Inclusive, para ver a esterilidade. Exatamente, entendeu? Um dos meios, né? Um dos meios. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não, não, só isso somente. E quais são as precauções que a gente tem que ter, né? Para começar o teste de esterilidade? Então, você tem que ter um treinamento adequado do analista, isso aí é fundamental, tá? Ele tem que ter uma boa, né? técnica séptica, isso tem que ser bem visto, tá? E tem que ter um treinamento muito rigoroso. A gente tem que trabalhar em cabine de segurança biológica, produtos oncogênicos e hormônios, a gente precisa trabalhar numa cabine de segurança, numa classe 2, né? Tipo B2. o teste de esterilidade, ele não pode ser realizado num ambiente inferior aonde foi fabricado o medicamento. Então, o meu medicamento vem lá de uma área limpa, com vários critérios, né? De limpeza, vários controles, aí eu vou, pego minha amostra e levo para fazer o teste de esterilidade numa área suja, tá? Não, o teste, ele tem que ser realizado, numa área que não pode ser inferior aonde o produto foi fabricado, ok? A gente tem que ter todo, todos os controles que é feito dentro da produção, a gente precisa fazer também dentro da nossa área onde fazemos o teste de esterilidade. Isso no passado, né? Não sei se ainda tem algumas empresas aí que não tem esses critérios, tá? Mas isso é completamente errado, porque se você tiver uma contaminação, você não vai saber se é do teu ambiente, se é do teu analista, enfim, é muito mais difícil, né? Então, você tem que ter a limpeza, a desinfecção da sala, né? Tem que ter método que comprove que eles são eficazes, tem que botar roupa, né? Estéreo também, a vestimenta adequada, igualzinho como é usado na produção, tá? O operador, ele tem que ser certificado na paramentação, ele não pode contaminar a paramentação durante o ato de se vestir, a gente tem que ter um local adequado para os analistas, né? Fazerem essa paramentação, tem que também ser num ambiente limpo, tá? O estado de saúde dos operadores e dos analistas e a higiene é um ponto crucial se a pessoa que faz análise ou faz a produção lá do medicamento, se ele tiver gripado, se ele tiver com algum problema pulmonar, se ele tiver com alergia, enfim, se ele tiver com qualquer problema de saúde, ele não pode entrar para fazer teste, nem para produzir o medicamento dentro de uma área limpa. Aliás, não deveria ser, não só, até em produto não estere também, deveria ter esse critério, né? Então, aqui, a paramentação, exatamente igual à paramentação usada, em um ambiente de produção. E aí, a gente, aí, uma cabine, né? De segurança biológica, tá? Onde você tem a sala limpa, né? Com todos os critérios, todos os controles. E aí, a gente também tem essa tecnologia que a gente chama de isoleito, né? Que é o quê? você pode ter essa cabine, essa isoladora, tá? Dentro de um ambiente que não precisa ser estéreo, porque você faz toda manipulação dentro dessa cabine, Dentro dessa isoladora, tá? ele tem essa isoladora é de um custo elevado, tá? Ele tem maior eficiência e produtividade no teste, mas tem a desvantagem, né? Porque você tem um espaço interno muito pequeno e você também tem a dificuldade de manipular, porque você trabalha com aquelas no golven blocks, né? Que você tá ali com aquelas luvas, então a sensibilidade pra você fazer o teste é muito ruim, tá? Então você já tem que ter todo um critério asséptico na hora que você tá fazendo o teste de esterilidade e isso faz com que seja uma coisa que afeta, né? A integridade do teste. Eu, particularmente, não gosto de fazer teste em isoladora. Aí vocês veem, tá vendo? A pessoa entra, né? Com a mãozinha ali e faz toda a manipulação ali dentro daquela área, mas é desconfortável. E o que eu é o teste de esterilidade? É um método, né? Que é baseado em uma cultura onde uma porção do produto é filtrada e diretamente transferida para meios de cultura. Quais são os meios de cultura utilizada? Então a gente usa o caldo caseína de soja, tá? No teste de esterilidade a gente não usa meio H, somente caldo. O caldo caseína de soja é para o cultivo de leveduras, de fungos e de bactérias aeróbias. E a incubação é de 20 a 25 graus. E o meio fluido de tio glicolato, onde a gente cultiva bactérias anaeróbias e aeróbias também. E esse meio ele é incubado a 30, 35 graus. e os meios de cultura eles são incubados por 14 dias, tanto o caldo caseína quanto o fluido tio glicolato. Então alguém vai perguntar assim, caramba, 14 dias? Né? Então, dentro da indústria farmacêutica, a microbiologia e principalmente o teste de esterilidade é o terror do pessoal lá da logística, né? Que faz toda a programação de venda e aí eles ficam enlouquecidos porque o teste demora 14 dias, tá? Então, pergunta assim, poxa, não pode fazer uma hora extra para ver se diminui? Não, não pode, o micro-organismo faz horas. É o terror do comercial também. comercial, exatamente, né? Então, assim, e aí imagina se você tiver alguma falha dentro desse teste, tá? É, o nível, né, de custo disso tudo é muito alto. Então, por isso, tantos critérios para você fazer o teste de esterilidade porque você precisa realmente não ter falsos positivos, tá? Aí você faz, né, o teste, para você fazer esse teste de esterilidade, você precisa ter certeza, né, que o seu meio de cultura, ele não tem nenhum tipo de contaminação que possa interferir na sua análise. então, você tem que ter certeza, né, que aquele lote, ele está isento de contaminação, né, então, o pessoal que fabrica o meio de cultura, como a Plastilado, como a Janaína falou, faz esse teste de esterilidade para enviar para o cliente, certo, Janaína? Então, não deve, tá? Então, esse meio, você pega, recebeu o meio ou você fabricou o seu meio internamente, você faz uma amostragem representativa do lote e incuba esse meio, tá? Por 14 dias e não deve apresentar crescimento microbiano. Se você, se você apresentar um crescimento microbiano, esse meio não pode ser utilizado no teste de esterilidade, tá? A gente tem uma pergunta a respeito de meio de cultura. é da Niara Basques. Niara, obrigada pela participação. Ela fala, o meio de cultura de um lote contaminado não deve ser todo retirado do mercado. Por que a empresa fornecedora continuou a enviar esse mesmo lote para outros laboratórios? Bom, na realidade, também deveria sofrer um recall, né? Porque se você mostra que esse meio está contaminado, mas existe dois lados que eu também já vi. Você compra o meio de cultura pronto, tá? E aí, o fornecedor ele tem todo um trabalho de fazer a estabilidade de armazenamento desse meio, tá? E aí, ele bota lá na sua na sua plaquinha, né? Na sua embalagem. Armazenar de dois a oito graus, tá? Prazo de validade de três meses. Aí, eu compro esse meio de cultura, não tenho espaço na minha geladeira, eu pego esse meio de cultura e coloco lá na temperatura ambiente, eu coloco numa estufa, e aí, o que que acontece? Eu tenho uma estabilidade, né? O meu fornecedor, ele me dá uma garantia de dois a oito graus, tá? E aí, se eu coloco numa temperatura diferente, eu estou podendo colocar aí uma contaminação, e eu já vi isso, tá? Muita gente, a pessoa compra o meio de cultura, mas não pensa, eu tenho espaço disponível, ele deveria pedir uma amostra, conversar com o fornecedor, como que é o armazenamento, é tipo fazer uma eru, né? Ver tudo que ele precisa, tá? Mas, normalmente, não é assim, o cara, vou comprar meio e pronto. Aí, ele vê o fornecedor que tem um custo mais baixo, tá? E compra. E aí, ele não tem espaço físico, ele armazena em lugar inadequado, e aí, ele faz a reclamação dele de mercado. Aí, eu sou o fornecedor, aí eu vou lá e peço, olha, eu quero fazer aí, quero conversar com você e vou ver lá as condições de armazenamento. eu já fiz isso, eu já fiz uma consultoria em produção de meios de cultura e os meios de cultura que estavam contaminados estavam realmente fora da temperatura de armazenamento. Então, o cara não tem que fazer o recall, né? Ele não tem que tirar. Então, isso tudo também tem que ser visto. Entendeu? Essa é a resposta. Isso é um déjà vu tão grande, ainda bem que isso não me pertence mais. Exatamente, mas isso acontece. Você vê de tudo, doutora Sara, você vê de tudo. O que você pode imaginar? Tudo. Mas eu sei, eu sei disso, eu sei, eu sei disso, porque eu faço consultoria, então, eu vejo isso, né? Muito. Então, assim, eu vejo que eu quero comprar meio e pronto. Aí eu pergunto assim, olha só, você tem espaço físico? Se você não tem, então você faz uma compra programada para entregar de tantas em tantas vezes. Tudo isso tem que ser visto, né? Mas, infelizmente, não acontece isso. Eu passei também por experiências parecidas e o que eu recomendo a Miara, a DAS, pedindo licença à doutora Sandra, é que ela, de fato, mais ou menos o que a doutora Sandra falou, de conversar com o fornecedor, seu fornecedor, se você teve um meio de cultura contaminado, conversar com o seu fornecedor, porque, como ela está dizendo, realmente o rigor é muito grande na indústria por um meio sair por conta dessa problemática do recall, como a gente está colocando aqui. Tempo, descreabilidade, fora a imagem da empresa, descreabilidade, uma série de coisas. Então, há todo um trabalho realizado para que isso não aconteça. E, de fato, o que a Miara colocou aqui é até esquisito, tipo assim, a gente não vai debater o papel não é esquisito. É uma coisa muito particular, é. Mas o recall, ele é feito por lote, ponto. Isso é lote. O lote é um número que não muda. E aí, o que ela está falando é justamente, houve um recall, pelo que estou entendendo aqui, e aí o mesmo lote foi mandado para o cliente. Isso não é o normal, isso não é uma situação normal. Mas, como a doutora Sandra falou, o melhor é você conversar com o seu fornecedor. Exatamente. E aí, a gente não está aqui para julgar o que foi feito e o que não foi feito, mas, o que é estranho é, é esquisito. Mas... É, porque aí, porque você também, você vai fazer uma reclamação, mas, antes de você fazer uma reclamação, você tem que fazer o quê? Uma análise laboratorial. Sim, eu estou considerando... Ainda tem a outra questão de transporte. Sim, é, porque pode ser pontual. O que a Niara está falando aqui pode ser pontual, aí você não tem recall. Exatamente. A situação ficaria muito esquisita se isso aqui realmente recall. Aí, o lote no Brasil inteiro é recolhido, não existe meio lote ou um pedaço do lote. Talvez seja isso, no transporte, no armazenamento, deixou lá do fim de semana, ficou de sexta-feira até segunda em cima da mesa, esqueceram, a gente já viu de tudo. Mas, como você falou, a gente está com uma temperatura no Rio de Janeiro altíssima. Então, o cara vem entregar, aí ele fica esperando alguém atender. Você tem choque térmico, não é? Antigamente. Tem choque térmico, então, tudo isso, já deveria ter alguém no almoxarifado da microbiologia para receber esse meio de cultura e levar imediatamente para o armazenamento adequado. mas muitas das vezes é o almoxarifado que recebe e o produto fica lá. Entendeu? Janaina, me atualiza aí, já tem meio de cultura. Hoje, praticamente todos eles são temperatura ambiente, não são? Me atualiza você que estava na área há pouco tempo, porque eu já estou muito tempo fora. Não, nem todos. Não, não era todos. Você tinha uma gama grande que você podia deixar em temperatura ambiente, tem um negócio desse, eu cheguei a participar disso. Não, o que a gente faz é que quando você vai trabalhar, não se deixe na temperatura ambiente, você compra o meio, vai todo mundo para a refrigeração. E quando você vai começar a sua rotina, você retira da refrigeração, e aí fica ali na bancada, aí tem esse tempo que pode ficar ali, mas num laboratório refrigerado, numa sala também, numa sala controlada. Eu brincava que era tipo assim, tem temperatura ambiente, da onde? Do sul da França, do norte da França? Não, uma sala controlada, não. A temperatura ambiente da gente é 39 graus, aí não adianta. É, exatamente. Exato. E assim, a temperatura ambiente, que a gente fala, a temperatura para o laboratório é para os equipamentos. Então, acaba que o pessoal fica, desliga e liga, desliga e liga, desliga e liga, e o que você vê na indústria com esse rigor de temperatura, e é só para chamar a atenção do pessoal do laboratório clínico. Não pode. está com frio, coloca o casaco, mas assim, o meio precisa de uma temperatura, os equipamentos precisam de uma temperatura. Enfim, só que os problemas são variáveis. Vamos lá, doutora Sala. E esse meio de cultura, ele também tem que ter o quê? A promoção de crescimento. Eu preciso saber se esse meio de cultura, ele está, ele está, como a gente fala assim, apto, a gente conseguir detectar qualquer contaminação, mesmo que seja uma contaminação pequena. né? Então, eu uso, tá? Antes de usar esse meio, também eu tenho que testar. Então, eu pego o meio de tiglicolato e o meio de caseína de soja, tá? E coloco um inóculo das cepas microbiológicas listadas aí na tabela que eu vou mostrar, de acordo com os compêndios. Então, eu coloco lá um inóculo de menos de 100 UFC, tanto no tiglicolato como no caseína de soja, tá? E eu tenho que, tá? Esse meio de cultura, ele só vai ser aprovado se após essa inoculação e incubação, eu tiver evidência de crescimento microbiano visualizado pela turvação, tá? Ou por métodos microscópios, mas normalmente é pela turvação. Como é um caldo, a gente detecta a contaminação pela turbidez do meio de cultura. Então, aí, após, né, três dias de incubação dos meios inoculados com bactérias e após cinco dias de incubação dos meios inoculados com fungos. Normalmente, tá? Acontece assim, né? Então, viu a turbidez, então, o meio você pode utilizar, porque se você tiver alguma contaminação, você vai conseguir detectar, tá? Então, o meio está apto, está fértil. Então, aí, para o meio de tiro glicolato, a gente usa o acrofinal e pseudomonas aeruginosa. E a gente também pode usar o clostridium, tá? Também é um micro-organismo que a gente usa para o teste de esterilidade. Então, aí, ao lado, você tem as cepas, né, que devem ser utilizadas com seus ATC6 e várias outras coleções, tá? Na caseína de soja, a gente usa o bacilo subtíris, a candida albicas e as pergilos brasiliense. Então, o teste de promoção de crescimento, você tem que usar todos esses micro-organismos. Então, você tem que pegar lá um frasco de caldo de caseína de soja e inocular menos de 100 UFC de bacilo subtíris, de candida albicas, né, para cada micro-organismo. E quais são os métodos do teste de esterilidade? Então, a gente tem o método por filtração de membrana, tá? Então, a gente usa membrana com porosidade nominal de no máximo 0,45. E aí, a gente introduz a amostra nesse dispositivo de filtração, tá? Depois que essa amostra é filtrada, a gente lava essa membrana com fluido de lavagem que a gente determina lá na validação de método, tá? Esse fluido, ele serve pra quê? Tá? Pra tirar qualquer resíduo do produto. O produto tem que filtrar, né, e você vai ficar ali com aquela possível contaminação. aí, depois que você filtra esse produto, você remove essa membrana asseticamente e transfere, tá? Uma membrana pro tiro e colato e outra membrana pro caldo de caseína. caramba, saiu aqui, ó. Então, a gente tem que filtrar amostras em dois filtros, tá? Um filtro pra gente colocar no meio de tiblicolato e um filtro pra gente colocar no caldo caseína. Depois, né, da gente remover essa membrana, colocar no meio de cultura, a gente incuba, né, 30 a 35 graus de glicolato e o caldo caseína de 20 a 25 graus por 14 dias, tá? E a gente tem que examinar esses tubos diariamente pra gente verificar, tá, se existe crescimento microbiano. Então, a gente especiona quanto a turbidez. né, e o que que a gente é, qual é a especificação? Ausência de crescimento microbiano. Por quê? Porque a gente não pode ter nenhuma forma viável. Então, é, o teste é 14 dias, mas eu vou lá diariamente olhar. Para que que serve isso? Porque se eu tiver uma contaminação, tá, por experiência, quando eu tenho uma contaminação no teste de esterilidade, normalmente com 5 dias eu já vejo esse crescimento. Então, eu já posso o quê? Fazer o escândalo, né? Produto contaminado. E antes dos 14 dias eu tô ganhando tempo, tá? Então, eu tenho que verificar, diariamente, poxa, mas precisa, tá? Você tá ganhando tempo dentro do seu teste, tá? Eu não posso ter crescimento microbiano. Então, aí, a gente tem o teste de filtração por membrana, né? Ele pode ser realizado por filtros, né? É por filtro em que você tem sistemas abertos, que é esse primeiro aí, tá? Que você tem todo um contato direto com o produto. Você tá vendo ali a mão do analista, né? Ele tá passando a amostra ali, jogando no filtro pra filtrar essa amostra. Então, ele prepara a amostra, coloca no filtro, filtra, depois ele retira a membrana pra colocar dentro do meio de cultura. Então, esse é um sistema aberto. Ele não, ele, né? Não deveria nem ser mais utilizado. O sistema aberto, o que que acontece? a gente tem muito teste falso positivo, porque existe a muita manipulação, né? Do analista e até de componentes também, tá? E aí, esse outro equipamento aqui, que a gente chama de esteriteste, é um teste que é utilizado com o sistema fechado. se vocês repararem, você tem um lugar, né? Pra colocar a amostra, essa amostra é filtrada e já cai diretamente lá no meio de cultura, tá dando pra entender? tá? Então, você não tem aí a manipulação do analista, ele só vai colocar a amostra ali, tá? E a amostra vai por vácuo, passar pelo equipamento e vai para os canisters com o meio de cultura. Ok? Então, você passa o produto e depois você filtrou o produto, você pega o meio de cultura conecta ali e aí o meio de cultura é transportado para esses canisters. Então, é um sistema que a gente chama de fechado, onde quando você tem contaminação, você normalmente não é um falso positivo. Ok? E a gente tem a outra metodologia que é a de inoculação direta. Por quê? Porque é muito produto que ele a gente não consegue filtrar, é muito oleoso, tem algum componente que entope os poros da membrana. Então, o teste o produto é colocado diretamente no meio de cultura. Isso aí deve ser a última alternativa para o teste de esterilidade, só que quando não se tem mais jeito. Hoje em dia existem vários tipos de membrana, então a gente só utiliza essa metodologia quando já esgotou todas as possibilidades de você filtrar o produto. Porque ele também é um teste que tem muita chance de contaminação, porque você também tem muita manipulação. E aí os meios de cultura e os tempos de incubação são exatamente iguais aos do método de filtração. então aí novamente você tem a inoculação no meio de cultura, então se o produto está contaminado você vai ter a turbidez do meio. E aí você também tem que realizar os testes de controle negativo, você vai pegar o fluido que você usou para lavar a membrana, você também vai separar e você vai colocar para incubar e você também não pode ter crescimento antimicrobiano. E esses fluidos eles também são verificados para ver se eles têm alguma atividade antimicrobiana para o teste, a gente vai falar isso um pouquinho mais lá na frente. A amostragem, quando o teste de esterilidade, quando eu tenho um produto que tem esterilização terminal por autoclave, por calor úmido, a amostragem ela vai seguir muito a qualificação da autoclave, porque eu devo tirar a minha amostra nos pontos mais frios da autoclave, porque é 121 graus, calor úmido, mas eu tenho pontos que chegam a 123, que é mais ou menos 01 que eu posso ter então eu posso ter partes da autoclave que eu tenha uma temperatura de 121 graus e outros com 122, então eu procuro tirar a minha amostra nesses pontos mais frios, nesses pontos mais críticos. Quando eu tenho um processo asséptico, eu tenho que fazer uma análise de risco para eu detectar, fazer todo o meu processo e verificar quais são os meus processos mais críticos, então vai ser nessa hora, eu tenho que fazer uma intervenção na máquina de tanto e tanto tempo, então toda vez que eu fizer essa intervenção eu vou ter que fazer uma amostragem. Por que isso? Lembra lá atrás que eu falei que o processo asséptico é crítico, 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 então a amostragem também tem que seguir essa criticidade, então essa análise de risco ela tem que ser muito bem realizada, tá? Normalmente é feito por um grupo multidisciplinar, tá? Para a gente conseguir detectar realmente todos esses pontos críticos. A quantidade, o número de unidades que a gente amostra está descrito lá nos contêndios oficiais, você não pode diminuir a sua amostragem, tá? Você tem que seguir exatamente o que está escrito lá no Compendio. Ok? E aí a gente fala um pouquinho da validação, né? Do teste de esterilidade. Então, eu tenho que garantir que o meu método de análise é adequado para aquele produto, porque muitos produtos eles têm dentro da sua formulação matérias-primas que são antimicrobianas. E aí o que vai acontecer? Eu vou fazer a minha metodologia e de repente tá? Eu não consigo achar contaminação. Por quê? Porque o meu próprio produto ele tem uma uma ação antimicrobiana. Quando lá muito lá atrás, né? Que eu sou do tempo do dinossauro, nós não fazíamos, né? O teste de validação de metodologia. Nem para esterilidade, nem para limite microbiológico produto não estéreo. Então, a gente seguiu o que estava na farmacopéia, crente que estava bafando. Quando eu comecei a fazer validação de método, eu fiquei assim, meu Deus, eu descobri que muitos produtos, tá? Eu jamais encontraria contaminação. Por quê? Porque o meu produto, ele era antimicrobiano. Então, aquela metodologia não servia para mim. Eu tinha que mudar, né? Eu tinha que neutralizar essa ação antimicrobiana do produto. E a gente consegue isso fazendo o quê? validando. Então, eu tenho que demonstrar que se eu colocar produto no meio de cultura e mais adição de uma gama de micro-organismo e na condição do teste de incubação, esse método, né? Ele tem que ser capaz de recuperar esses micro-organismos que eu inoculei. Então, você faz a validação e aí eu faço assim, ah, o meu produto, eu diluo ele num diluente, aí eu fui filtro, tá? Eu passo minha membrana para o meio de cultura. Ah, eu lavo minha membrana com três lavagens de um fluido também, tá? De enxágue. aí eu vou, jogo um inóculo de menor que sem UFC lá na minha última lavagem, em cubo. Aí, quando eu vou ver, passou os 14 dias e eu não consegui achar turbidez, eu tinha que achar turbo, porque eu contaminei, né? E eu não encontro. Então, esse método não é válido para esse produto, eu tenho que mudar a minha metodologia. e aí a gente muda essa metodologia, tem vários métodos que você pode fazer. Então, se o método é válido, se o crescimento do micro-organismo obtido após a incubação, ele é visivelmente comparado àquele obtido no controle positivo, que é o frasco que eu coloquei o meu micro-organismo sem a presença do produto. Se eu tiver crescimento, isso significa que o meu produto não tem ação antimicrobiana, mas se ele tiver ação antimicrobiana, atividade, eu vou ter que mudar a diluição, eu vou ter que, de repente, acrescentar uma substância neutralizante, isso está escrito lá no compendio, na farmacopéia brasileira, na americana, na europeia, você tem lá o teu, qual é o agente antimicrobiano do seu produto? Ah, é X, e aí você lá, vai lá na farmacopéia e você vai ver qual neutralizante que você pode usar, ah, eu vou ter que adicionar polissorbato, lecitina, né, ou um agente, às vezes você tem que adicionar até uma enzima, tá, eu também posso aumentar o número de lavagens, então aí eu vou começando a fazer combinações e ir testando o método, às vezes a gente não consegue, tá, o produto tem uma ação antimicrobiana e você não consegue eliminar, então eu digo, né, que o próprio produto, ele tem uma ação antimicrobiana que eu não consigo eliminar, então eu vou, como é que eu vou cuidar desse produto? Eu vou ter que ter um olhar muito crítico lá no meu, todo o meu processo, em todo o meu monitoramento, tá, então é, é aí que a gente é, descobre, né, se o método é válido ou inválido. a gente já falou, tá, a aplicação do teste de esterilidade de produtos radioativos é feita, tá, o teste de esterilidade, só que a gente não espera, por quê? Porque se você for esperar, né, tem um decaimento radioativo, então, o teste de esterilidade, a evidência, ela é retrospectiva, tá, se caso aconteça uma contaminação, aí vem aquela, toda aquela história lá que a gente tem que fazer o recall, né? Observação e interpretação dos resultados. Você tem que, né, examinar todos os meios de cultura durante todo o período de incubação, se houver crescimento, tá, se não houver crescimento, o teste de esterilidade cumpre com o requisito de esterilidade. Se houver crescimento, né, evidência de crescimento, ele não cumpre com o requisito de teste de esterilidade. E, mas e aí, o que que eu faço? Tá? Primeira coisa, qual é a ação imediata? Você vai ter que abrir um desvio para investigar a causa raiz dessa contaminação, tá? O lote deve ser considerado não estéreo e até que você termine toda essa investigação, todo lote fica em quarentena. Então, primeiro a gente faz uma investigação laboratorial. A gente olha os dados do monitoramento da área, a gente faz a revisão dos procedimentos analíticos, se foram usados corretamente, se teve alguma falha nesses procedimentos, tá? Se a gente teve crescimento nos controles negativos, porque se a gente teve crescimento no controle negativo, eu posso afirmar que eu estava com meio de cultura que teve problema, tá? A gente tem que identificar o micro-organismo que a gente achou para a gente saber qual é a fonte desse micro-organismo, se é uma fonte que pode ser do próprio analista, que ele contaminou essa amostra acidentalmente, tá? Se o teste, né, depois disso tudo, eu descobri que a falha foi um erro laboratorial, mas eu tenho que provar, tá? Eu não posso simplesmente dizer que foi um erro laboratorial para eu poder repetir meu teste. Não. Tá? Isso não acontece. Eu tenho que provar, para eu poder repetir o teste e se o teste for positivo, eu posso liberar meu produto, mas se eu não consigo provar que foi uma falha laboratorial, eu não posso repetir o teste e nem posso aprovar o produto, tá? Então, a investigação tem que ser totalmente voltada para o lado científico. Então, essa investigação é... Pode falar. Doutora Sandra, nessa parte aqui, o material e o microrganismo na identificação da suspeita de ser ou ocasionada por um ambiente ou pela pessoa que era manipulando, a atribuição da identificação desse microrganismo é que vai dizer isso, correto? Então, por exemplo, se eu acho que pseudomonas, eu atribuo ao ambiente, dependendo do material que eu estou não, pseudomonas aí, é, pseudomonas, é, a gente atribui assim, algum microrganismo da flora já normal, entendeu? Algum microrganismo que a gente tem conhecimento do ambiente. Isso, então assim, eu conheço o meu ambiente e aí eu encontro uma bactéria e já relaciono ou eu faço as análises do ambiente e vou ter a dor também. Porque todo o tempo que você faz o teste de esterilidade, lembra lá atrás que eu falei que você tem todos os controles, você faz o monitoramento dentro, durante o teste, você faz o monitoramento do operador antes do teste e após o teste. Ah, verdade, aí você se comprou, tá, você se comprou. Então, você consegue enxergar isso. Tá bom. Mas não pode ser aquele negócio assim, ah, erro laboratorial. Não, não pode, você tem que provar que realmente foi um erro laboratorial para poder você repetir o teste e se tiver com ausência de crescimento, né, você pode, né, liberar o produto. Tá? Perfeito, perfeito. Obrigada. E o que fazer quando um crescimento microbiano é observado e a causa raiz não foi erro laboratorial. Então, eu fui no laboratório, eu olhei tudo e eu descobri que não teve nenhum erro laboratorial. aí essa investigação, ela tem que ser direcionada para a produção, tá? Aí é uma investigação bastante abrangente, tá? É multidisciplinar, esse produto, ele não vai ser liberado, tá? E aí é uma coisa muito mais crítica, tá? É, se não foi um erro laboratorial, o produto vai ser rejeitado. tá? Mas a causa raiz do problema tem que ser identificada. Por quê? Porque você teve uma contaminação naquele lote, mas você pode também ter comprometido outros lotes. Então, para tudo, entendeu? Você para a sua fabricação, você para a área de envase, até você descobrir a causa raiz, tem que ser descoberta. Então, você não pode dar continuidade na sua produção se você não descobrir o que aconteceu. Tá? Então, por isso, muita gente não gosta de trabalhar com estérios, porque é duro, né? E aí, então, a gente tem teste de esterilidade, mas ele também tem as fraquezas, o teste de esterilidade, como eu falei lá atrás, é na amostra examinada. E, além disso, o teste de esterilidade, ele detecta, né, os micro-organismos que são capazes de crescer com aquela metodologia. E, normalmente, é 1% a 5%. Existem micro-organismos assim, fastidiosos, né, que tem, que você não consegue, né, recuperar. Então, nessa metodologia, a gente consegue recuperar, como na microbiologia em si, né, você não consegue recuperar tudo, né, você não consegue enxergar toda a contaminação, né, por isso que a gente não pode sair repetindo o teste, deu ruim ontem, amanhã deu bom, eu aprovo, não, não é assim, tá? Existem também muitos micro-organismos, né, que já fazem parte, né, da produção, que já é do ambiente, tá? Que eles, muitas vezes, eles não são recuperados, né? Então, são micro-organismos, são descritos como viáveis, eles são viáveis, mas não são cultiváveis, isso também acontece na análise de água. e aí eu encerro a nossa palestra de hoje, se alguém quiser. É uma coisa rápida, né? Não tão rápida, né, que eu passei da hora. Não, tranquilo, já estava esperado, bem legal. Tem alguma pergunta, Marcos? Não. Não, não. Bem, esterilidade é desafio na indústria farmacêutica, né, assim como microbiologia é um desafio, mas a gente gosta, né? É sempre bom, é sempre bom você ter todas as vertentes. A experiência da doutora Sandra é em multinacional farmacêutica, a gente traz aqui o que está na área de alimentos, a gente traz o clínico, ou seja, cada um tem a sua necessidade, né, e regulamentos. Eu sempre falo, tipo, quando eu saí da área clínica e entrei na área de não clínica, né, a quantidade de regulamentos que você tem que seguir é infinitamente maior do que a clínica, né? É muita regra. É muito documento, muita regra, e agora toda hora está saindo, antigamente demorava mais, mas agora toda hora está saindo legislação, entendeu? Então é muito complicado. É outra preocupação, é aquilo que eu falei antes ali, a partir do que você está numa área fabril e você libera um tipo de produto final, seja ele qual for, cosmético, farmacêutico, alimentos, qualquer coisa, você está colocando aquilo para outras pessoas que em cautos vão consumir aquilo de uma maneira ou de outra que não tem nem ideia do que passou para o cara pegar uma pasta de dente na mão e escovar os dentes de noite, ele não tem ideia do que passou aquela pasta de dente para estar ali na casa dele. Sim, sim. E se acontece alguma coisa, não tem jeito, tem que correr atrás e é tudo muito complicado, muito de fazer, como eu falei, um recall gigantesco, mega gigantesco, como acontece na área de alimentos e na área farmacêutica, é super complicado. Mas agradeço, mais uma vez, a gente agradece a sua experiência aqui. Muito. Sempre agradeço. falar também, assim, eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, eu acho que vocês deveriam divulgar, eu estou tentando fazer isso, porque muita gente não conhece o canal de vocês na indústria farmacêutica. Eita! Talvez o nosso nicho inicial foi a área clínica, porque é onde você tem mais contatos, mas talvez seja aquilo que não é do clínico, a gente acaba sendo colocado nesses outros nichos pelos próprios palestrantes que a gente traz. Então, a gente traz o pessoal que fala de micro de tinta, micro de alimentos, micro de água, micro de ar, aí acaba o grupo desses, vou divulgar para os meus alunos, vou divulgar para os meus contatos, a gente acaba, né, indiretamente sendo colocado num outro grupo que a gente não está focando. Mas é isso, é mais ou menos isso. Eu tenho perguntado, né, aí o pessoal, não, não conheço o canal, não sei o quê, eu falo, pô, entra lá, tem palestras muito boas, né? Obrigada! Obrigada! É legal, né, que a gente tira para expandir, né, na área de cosméticos também. A gente sempre solicita o pessoal que está aqui olhando, vendo a gente, que vai estar no YouTube ou quem está a palestra, tipo assim, se puder divulgar o canal, para o maior número de pessoas possíveis, é sempre interessante. Ainda mais que a gente fala, olha, são assuntos legais, de graça, você vai ficar lá uma hora vendo uma pessoa que você só viu no Congresso, encontrou com ela uma vez, ou conhece de nome, a grande maioria, tipo, ah, já ouvi falar, mas nunca ouvi, nunca vi ao vivo. Então, tipo, isso aqui é uma maneira de você trazer uma pessoa com renome ou não dentro da área, a gente traz aqui, a gente está trazendo até o pessoal que está defendendo a tese, que acho que é legal, o nosso papel também aqui é o colocar a microbiologia do futuro, é o pessoal que vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, os grandes speakers do Brasil, né? Então, hoje estão na faculdade. Então, é isso, é divulgar, mas acaba sendo, como a senhora me falou, acaba sendo uma divulgação meio, talvez, tendenciosa para a clínica e não para as outras áreas. É, porque tem muita gente que fala assim, ah, eu falo, pô, entra lá no canal, aí a pessoa fala, pô, mas ali tem muita coisa, é, que é muita coisa de área clínica, aí eu falo assim, gente, mas assim, tem tantos assuntos, a gente nem sempre consigo. coisa que não é clínica, já temos bastante. Não, mas a gente vai... A área clínica é legal você saber, né? É, já me passou aqui pela cabeça, a gente vai listar as palestras relacionadas à indústria e vamos fazer uma chamada para a indústria. Acho que seria interessante mesmo, e as palestras de indústria, eu sempre divulgo no canal de Proveiro de Geral, que é no canal da 25, que eu participo, e é um canal que é mais para a indústria, esse canal. E aí eu costumo divulgar, né, é na verdade no WhatsApp, um grupo do WhatsApp, e eu divulgo lá que tem o pessoal da indústria. É, a gente recebe também, assim, abrindo um pouco, mas a gente pode conversar um pouco depois sobre isso, acho que fica melhor para a gente não prender a senhora aqui. Não, não, você, gente, a doutora Sandra é você, que a doutora Sandra é micro-meio, muito obrigada. a gente, pela sua presença, Ellen Valadão botou aqui, né, que aula maravilhosa, esclarecedora, parabéns. É sempre, né, um prazer receber a senhora aqui. Não adianta, eu falo senhora, você, doutora, então vai, vai estar com todo o respeito. Mas muito obrigada. a gente precisa marcar alguma coisa, né, para conversar mais, né, sobre o micro-meio. Agora você está pertinho de mim, Marcos. Eu estou do lado, olha que coisa. Marcos, vamos sim, eu também estou me convidando, vamos sim, mas vamos, vamos marcar alguma coisa, quem sabe a gente faz aí alguma coisa para a indústria, né? E eu estou assistindo a gente, muito obrigada pela presença de vocês todos. Marcos, obrigada mais uma vez. Doutora Sombra, é aquele mesmo esquema, a senhora fala uma, uma, um fechamento. Marcos. Só lembrando a todo mundo, sobre, já passou aqui várias vezes aqui embaixo, mas para você ter o certificado dessa live e de todos os outros, vire um membro do canal. Ok? A gente vai fazer, já falei que o nosso diretor em off aqui, a gente vai fazer uma campanha agora na próxima semana, só focada nisso, para justamente mostrar para o pessoal, está passando aqui embaixo agora, para virar membro do canal. Tá bom? Quem perdeu essa live ao vivo, amanhã, já no YouTube, vai estar gravada e poderá olhar lá a aula da doutora Sandra com problema, sem problema nenhum, na paz. Ok? Doutora Sandra, a senhora fecha a live de hoje, a gente agradece muito o seu tempo aqui. É, eu que agradeço mais uma vez a vocês, né? por estar participando, acho que é uma iniciativa muito bacana de vocês e só tenho a agradecer a você, ao pessoal, né, que assistiu a live e que está colocando aí excelente palestra e que eu estou à disposição, se alguém precisar de alguma coisa, é só entrar, tem meu e-mail, é só entrar em contato comigo, vai ser um prazer. Tá bom. Obrigada. E, pessoal, vou contar o segredo, ela sabe tudo, tudo, tudo de indústria. Um beijo, gente. Tchau, tchau. É, consultoria, consultoria. Amanhã, amanhã, seis e meia, horário, uma hora mais cedo, na palestra de amanhã, quinta-feira. Ok? Esperamos vocês aqui no mesmo canal. Boa noite a todo mundo. tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.